Fala galera, tô na área pra mais um vídeo, meu nome é Augusto Fanelli e no vídeo de hoje vou trazer os piores tombos e erros da Rio aqui da galera do Prudentão é um vídeo que... deu pra entender o que tem pela frente aí então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos que hoje tem só os tombos e erros da Rio e eu vou mostrar pra vocês E só pra constar galera, todos os pilotos que caíram aí também não se machucaram abanaram a poeira e desceram novamente ok? ok 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 um lá minha última chance E vamos conhecer o trechinho novo que esses homens fez, né? Olha lá, é agora, é agora, hein? É agora, vai cá! Vai no galo, vai no galo! Vai no galo! Vai no galo! Vai no galo! Vamos lá, vamos mandar um obstáculo novo ali, né? Quase que eu vou para a nave agora! Vai, cap! Minha moça senhora! Minha moça senhora! Minha moça senhora! Minha moça senhora! Errei, mano! Errei! Minha moça senhora! 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 legal bem louco e o que você acha que vai dar esses homens pulando só de embalo vai mandar bonito vai que ele puxou lá o pedra o pedro meu deus ele não puxou ele só deixou a bicicleta passar vamos ver se o homem vai pular pedra meu deus meu deus oi oi Hahahaha Hahahaha Stop Stop O que é isso? O que é isso? Você está ouviu? Hahahaha Ah, vai lá na terra Fim de novo O que é isso? O que é isso? Ah! Uia! Uuuuuh! Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Nossa! Tava na frente Meu Deus! �lu recognizing Eita Ele tá no collinho O João sentou Ele voltou Ko Música 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 Bicelotão, hein? Música 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 Vai logo! Ele não é estranho? Vamos! Ele é super bem, ó. Que burdoado, hein? Vai, amigo! Olha o Regão, olha lá! E esses foram os piores tombos e erros aqui da pista do Prudentão e das viagens que a gente faz também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Que logo mais tem mais vídeos como esse para vocês. Falou!